Para sedimentar o conceito de Boosting, eu vou usar o software Weka, e a gente já abordou ele em outra vídeo lecture anterior sobre classificação, então eu vou também usar o mesmo conjunto de dados que é sobre flores, chama Iris, e aí eu vou abrir aqui essa aba de pré-processamento e abrir aqui o arquivo Iris, então ele tem basicamente 5 parâmetros, o último parâmetro é a classe, se eu clicar aqui, eu vejo a distribuição a 3 classes, a Iris, Setosa e assim por diante, são 3 tipos de flor, cada um com 50 exemplos, e aí eu tenho as dimensões de comprimento e largura dessas flores, então é esse arquivo que a gente vai trabalhar, o objetivo vai ser fazer essa classificação aqui, e vocês veem que esse algoritmo é mais geral do que eu vou utilizar, porque não é um problema de classificação binária, eu expliquei o adaboost só para classificação binária, mas eu vou acabar podendo aqui utilizar, porque o algoritmo é mais flexível, mas isso não é o mais importante, eu quero vir agora aqui para a aba de classificação, eu vou escolher a primeira das minhas, o primeiro classificador, aqui vocês podem ver que tem vários, então eu tenho aqui, por exemplo, nas árvores, a Decision Stamp, só para começar mostrando ela, então se eu testar com o próprio conjunto de treino, eu tenho que, por exemplo, aqui na matriz de confusão, eu acabei errando todas essas, que seria a Virgínica, mas aqui, só para mostrar para vocês como é que o Eka coloca, então aqui, eu escolhi uma desses distantes, e ele vai me dizer, o que ele escolheu, ele escolheu o comprimento da pétala, e ele escolheu o limiar 2.45, certo? E aí ele diz, olha, se o comprimento da pétala for menor ou igual a 2.45, é esse tipo de flow, se for maior, é esse outro tipo de flow, e se ele não tivesse definido, aí seria o primeiro dos tipos 3 de flow, então aqui ele, ele mostra, né, como é que ele fez o trabalho dele, e dá algumas estatísticas dizendo que ele errou um terço, certo? Porque ele acabou confundindo, né, uma flow por outra completamente. Então, o que a gente vai fazer agora, é ao invés de usar esse, que é um algoritmo fraco, né, ele teve essa taxa de erro aqui, olha, como vocês podem ver, de 33%, nós vamos escolher agora um meta, que é o AdaBoost, certo? E aí, se a gente clicar aqui, olha, em cima, a gente pode mudar os parâmetros, né? Então, o número de iterações é aquele T grande, na notação que a gente usou no slide, eu vou colocar só duas, ou seja, usar dois classificadores fracos, certo? E aí, eu poderia escolher qual classificador fraco, que seria aqui essa escolha, né? E aqui eu vou manter a escolha default, que é o decision stamp, certo? Então, a gente vai estar usando o AdaBoost para projetar duas stamps, né, duas decision stamps, tá certo? E eu também vou continuar usando aqui o conjunto de treino, né, e eu vou dizer start. E agora, não melhorou muito, eu mantive 33%, mas eu quero que vocês se familiarizem com a maneira que ele descreve, certo? Então, vejam só, na primeira iteração, ele fez aquela mesma escolha, correto? Já que o boosting, ele começa a mudar os pesos dos exemplos de treino, como a gente viu, só a partir da segunda iteração. Então, na primeira iteração, foi a primeira, quer dizer, foi a mesma decision stamp do exemplo anterior. Mas agora, eu calculo aquele peso, que é o alfa, né, o alfa do classificador, é aqui 0.69, e aí eu venho para a minha segunda decisão, né, que aí é essa daqui, né, com 1 também, eu acho que o mesmo parâmetro foi escolhido, né? Coisa estranha, deixa eu só dar uma olhada aqui. É, estranho. Eu tô tendo o mesmo parâmetro da segunda vez, e aí com o peso de 1.1. É, eu tô achando isso daqui estranho, não vou perseguir muito, né, deixa tentar logo com uma outra situação aqui, de, por exemplo, 10 iterações. E aí vocês observam, olha, que já melhorou bastante, eu errei só 4%, né, então o boosting acabou funcionando, deixa eu, por curiosidade, verificar aqui, ó, a primeira decision stamp, então, continua com 2.45, e peso 0.69. Aí a segunda, esse que eu não entendo aqui, continua com a mesma escolha de parâmetro, com 1.1, e aí vem a terceira, eu mudei, certo? Finalmente aqui, olha, eu tô usando outro parâmetro, outro limiar, e aí eu tenho também outro peso aqui, ó. E aí vem a quarta, e assim por diante. Então, o meu objetivo aqui era mostrar pra vocês, né, o Ada Boost funcionando nessa configuração, e aqui eu tô usando o conjunto de treino. Uma coisa mais correta de fazer, pra avaliar a capacidade de generalização, seria aqui fazer uma validação cruzada, né, e aí vocês veem que na avaliação cruzada eu tô com uma taxa de 4.7, aproximadamente, por cento de erro, né, com esse tipo aqui de matriz de confusão. Então, isso era, pra dar ideia, e o ECA, uma coisa boa, é que ele tem um código fonte disponível em Java, né, então, é um código relativamente simples de perceber os algoritmos, aí quem estiver interessado pode dar uma olhada no código fonte da classe Ada Boost. Obrigado.